E aí, seus paradises, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Trazendo pra vocês aí mais um videozão do Minigame Party. E hoje vamos falar sobre a instalação, porque já temos como baixar e instalar. Exatamente assim como aconteceu no Acefish Crew, né? Eu não sabia que tinha um launcher para algumas regiões específicas, né? Nesse caso aqui, eles já soltaram no Twitter, né? Que na Tailândia já tem o Soft Launcher, né? Nesse caso, eu já consegui instalar, porque é muito fácil fazer a instalação quando tem o aplicativo em qualquer região do mundo, né? Se é restrito pra todo mundo, infelizmente ninguém tem acesso. Mas como é liberado pra algumas regiões, nós conseguimos fazer a instalação tranquilamente. Vou mostrar pra vocês o passo a passo que nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta, né? Então vou mostrar pra vocês como vocês devem estar fazendo para instalar. Infelizmente, pra algumas pessoas vai ser bom isso daqui, pra outras nem tanto, né? Nesse caso, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu estou com o meu Mumu instalado, tá? É um dos melhores emuladores pra vocês estarem testando jogos que emula de fato um Android. Porque normalmente algumas empresas têm restrições, né? E o Mumu Player, pra mim, na minha opinião, é o único que você consegue, mesmo com algumas restrições, restrições, você consegue emular. Se nele está dando errado, eu sei que pra praticamente todos os emuladores pode dar erro. Então, assim, com a minha experiência que eu tenho, normalmente, se passa no Mumu, passa em outros. Nesse caso aqui, ó, olha isso daqui, galera. Infelizmente, ó, vamos abrir aqui, ó. Infelizmente, tá? Infelizmente, não está rodando nos emuladores, galera. É exatamente isso. Infelizmente, não está rodando nos emuladores, mas você consegue fazer o mesmo procedimento que eu estou mostrando aqui pra vocês, né? Como instalar no emulador, vocês conseguem estar instalando no celular. Nesse caso aqui, como vocês estão observando, eu estou emulando a tela do meu celularzinho. Então, eu mexendo aqui na tela do meu celular, vocês conseguem visualizar aí na tela do computador. E, infelizmente, né, que nem no caso eu falei pra vocês, nesse caso aqui, algumas pessoas gostam de estar jogando no celular. Até porque esse joguinho, caso é casual, é mais divertido vocês estarem jogando no celular do que no próprio emulador, né? Então, vamos lá para a instalação aqui do Minigame Party. Então, a primeira coisa que vocês devem instalar é o quê? A VPN da Tailândia. Então, baixa esse VPN aqui, que é muito simples. Você instalou esse VPN Tailândia aqui, você vai abrir ele normalmente, vai configurar aqui, né? Ele vai aparecer algumas propagandas aqui, você fecha. Esse daqui é totalmente gratuito, não precisa pagar nada, galera. Exatamente, não precisa pagar na dita. Nesse caso aqui, nós iremos escolher a Tailândia, né? Aqui está a Finlândia, mas então está aqui, ó. Está vendo, ó, free. Você vai colocar aqui Bangkok, né? Vai fechar isso daqui ou vai responder, ó. Tem questionário aqui, né? Então, já está aqui. Você vai conectar, beleza? Conectou a sua VPN. Aqui em cima, ele vai marcar que ele está com VPN. Nesse caso, agora, o que vocês devem fazer? Pronto. O primeiro passo está feito. Agora, o segundo passo é o quê? Vamos ir aqui em configurações, ó. Está vendo? Configurações. Vamos ir em app. Eu faço desse jeito que é bem mais seguro, tá, galera? Cadê os apps? Appes aqui, ó. E vamos encontrar a Google Play. Está vendo aqui a Google Play? Vamos fazer o quê? Vamos ir em armazenamento, tá? Você vai limpar o armazenamento e o cache, ó. Vamos limpar os dois, está vendo? Limpou. O que você vai fazer agora? Agora, vocês devem criar uma conta. É uma conta Gmail. Exatamente isso que vai fazer a diferença, tá? Você resetou a Google Play. Agora, você vai criar uma conta para o seu dispositivo, ó. E vir aqui em conta, tá? Pode ver que eu já criei uma conta nova aqui, ó. Está vendo? É o que é preciso, tá? Você vai criar uma conta limpa, já com a VPN conectada na Tailândia. Para o quê? Assim que vocês iniciarem a Google Play aqui, vai pedir para você logar, vai pedir para você fazer algumas coisinhas. Nesse caso aqui, deixa eu ver se só você vai pedir para ela logar. Ele demora mesmo. Na primeira vez que vocês estiverem acessando, né? Depois que limpar o cachê, ele demora um pouquinho para logar. É normal mesmo. Deixa ele só. Vamos colocar a nossa conta que nós acabamos de criar. Nesse caso aqui, essa conta que eu criei ontem para fazer a instalação do Minigame Part. Então, ele vai carregar aqui, ó. Deixa ele só carregar. E nós iremos, de fato, ir lá na Google Play e escrever Minigame Part, né? Nesse caso, o meu já está instalado. Para vocês, vai estar para instalar. Normalmente, demora mesmo, tá, galera? A primeira vez que vocês estiverem fazendo isso daí, depois que limpar o cachê e o armazenamento da Google Play, vai demorar. Às vezes, você tem que fechar e abrir de novo. É normal esse procedimento. Vamos ver aqui. Ainda mais que você está conectado com a VPN da Tailândia. O ping vai estar muito mais alto. A latência vai estar mais alta, né? Vai demorar mesmo, tá, galera? Então, tenham paciência, pelo menos, para fazer esse procedimento aqui. Mas, depois que vocês fizerem esse procedimento, depois que já estiver com o aplicativo instalado, não tem problema nenhum. Você não precisa de estar usando o VPN, tá? Nesse caso aqui, ele está carregando ainda, mas nós conseguimos colocar aqui, ó. Minigame Part. Vamos colocar aqui para pesquisar. Ele já vai aparecer aqui. Vai demorar, mas vai aparecer. E vocês já conseguem fazer a instalação. O e-mail deve ser criado com a VPN da Tailândia ativo. Não funciona vocês estarem criando a conta sem estar com o VPN ativo. Pelo menos, para mim, funcionou assim. Nesse caso aqui, ó. Como vocês estão observando, ó. Mundo dos minijogos. Come to us. Casual, tá? Então, vai aparecer para vocês. Nesse caso aqui, tá, galera? Para mim, vai aparecer para desinstalar ou jogar. Infelizmente, no emulador não consigo jogar, mas no celular está funcionando perfeitamente. Deixa eu só fechar aqui e mostrar para vocês a interface do game. Não vamos entrar a fundo. Vou trazer um vídeo mais específico para vocês dos minijogos e tudo mais. Para vocês estarem cientes aí de já estar instalando e testando o jogo Minigame Part antes da maioria das pessoas que irão esperar o jogo sair para, de fato, começar a jogar. Dois dias fazem diferença, tá, galera? Exatamente. Deixa eu clicar aqui para ver o que nós temos aqui para receber, tá? O joguinho está gostoso, tá, galera? Olha isso aqui, galera. Vamos ver aqui. Aqui tem alguma coisa para receber. Loja normal? Não. Loja de medalhas. Como vocês estão observando, lá em cima do lado direito nós já temos medalha. aqui é para apagar, tá, galera? Não. Deixa eu ver aqui também não. Vamos voltar aqui. Para mim era para ter alguma coisa grátis aqui, galera. Eu não estou vendo. É muito colorido esse jogo aqui. Caraca. Vamos ver aqui. É muito coloridinho, velho. Aqui, grátis. Vamos receber. Opa, opa, opa. Recebemos, galera. Só brindizão, brindizão. As comidinhas aí. Vamos pular. Recebemos isso daqui. Vamos jogar aqui, de fato, galera. Vamos vir aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui é os bichinhos, tá vendo? Os nossos monstrinhos, os nossos mascotes, galera. Vamos vir aqui e vamos dar uma jogatina aqui, galera. Opa, passou uma coisinha ali. Vamos lá. Vamos começar aqui. Está tudo fechado, está vendo, galera? Eu só joguei uma ontem para ver como estava funcionando a jogatina, tá? Aqui nós podemos escolher os personagens e tudo mais, mas vamos jogar direto. Nós temos energia para jogar. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Aí. Opa, pegamos um negocinho aqui. Cadê a estrelinha? Cadê a estrelinha? Opa, pegamos uma estrelinha. Mais uma. Mais uma. 30 metros, 30 metros, 30 metros. Opa, opa. Ah, tá. Não é tela infinita, né? Então tem um delay ali para... Delay não, né? Tem um limite ali que você volta, né? Como se fosse a tela... Ai, acabou aí, ó. 14 mil. 14.526, ó. Opa. Ó, aquele mostrando aqui, ó. Se você cair em cima da cabeça do seu oponente, você consegue matar ele, ó. Ó, tem que esperar, ó. Tá vendo? Então aqui tem um mini tutorial aí, ó. Record, tá vendo, ó. Vamos ver aqui o rank. Aqui do lado direito você consegue ver o rank, ó. Tem uma galera jogando já, viu, ó. Principalmente aí a galera da Tailândia, né? Como vocês estão observando, tem um rank aqui também, ó. Bastante interessante, galera. O negócio aqui está bem divertidinho. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Vou trazer mais vídeos para vocês aí sobre Minigame Party. Lembrando que, aparentemente, nós teremos cupons com brindes também, assim como nós tivemos no Acefisher Crew. Então, não perca os próximos vídeos de Minigame Party, porque, aparentemente, já vai ter aquele cuponzão marotão aí para vocês estarem ganhando benefícios dentro dos jogos, galera. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.